Salve galera, Douglas Bulletinada com mais um vídeo para o canal de Last Day Então, hoje a gente vai invadir o Bunker Alpha aqui, tá galera? Ultimo vídeo eu invadi o comboio E agora a gente vai invadir a Casa Mata Alpha pela primeira vez na conta do zero, tá galera? Eu tô com os itens ainda que eu ganhei lá do comboio, então vamos ver o que a gente consegue fazer aqui Beleza, chegamos aqui, tá? Tem aquele pauzinho ali, que a gente não consegue pegar por causa do cão, né? Colocar aqui o acesso, finalizar Show de bolas, estamos aqui, deixa eu abrir já esse aqui A senha de hoje é 233,30, tá galera? Pra ver a senha do Bunker, é só ir lá no rádio, tá? Que a senha vai tá lá, só sintonizar lá certinho que você vai achar Nossa, mano Eu vou colocar já esses itens aqui, tá? Que eu não vou usar Deixa esses itens aqui Eles ali eu não sei se eu vou usar ou não Galera, e tem esquema também, ó Que se você quer fazer invasões Vou ter que fazer isso nesta conta aqui Deixar os itens tudo aqui no Bunker, tá? Porque aí você faz invasão tranquilo Os pessoal, se eles invadir a sua A sua base, eles não vão levar nada Porque os seus itens melhores Pode ver que tem bastante Armários aqui, ó Vamos levar essa aqui Olha lá, galera Show de bola A gente consegue três bons aqui Pra gente já começar aí A invadir o Bunker, tá galera? Tá até com sede Ainda bem que eu peguei uma garrafinha d'água ali Show Aqui, tá? Ó Guilha A gente tá precisando muito desses itens, tá galera? De começo não tem nada na conta, mano Nossa Aqui o Gasolina, mas a tá dura Show de bola Vou deixar esses aqui Acho que tô com bastante atadura ali Queria que seja o suficiente Pra gente poder tá evadindo Pelo menos o segundo andar do Bunker aí, tá? Pra gente tá Olha que estouro, mano Olha que estouro, galera Vamos ver Será que vai vir alguma outra arma aqui? Ou não? Só isso mesmo? Olha Deixa eu ver se eu tô com alguma arma branca Eu já vou pegar esse daqui Eu não tô com nenhuma arma branca Sendo que eu tô com É isso mesmo Vamos subir lá no Bunker Quer dizer, descer, né? Chegamos aqui E ó, galera Tem um grupo aí no Whats, tá? Do canal aí Se vocês quiserem entrar Tá na descrição do vídeo, tá galera? Nossa, mano Ah, esse aqui já é Bunker A única diferença A única diferença É que a gente não tem arma Certo Sequer cartão chave Ah, aqui é o do especialista Talvez a gente encontre especialista Acho que é no segundo andar Não lembro Não lembro, galera Então Subimos de nível Aqui que a gente vai subir de nível Com esse aqui Eu vou nem olhar os outros Então eu vou pegar essa Essa corpinha aqui Tá? Vamos ver o que a gente encontra aqui Fulsa Mas é muito lento, tá galera? A gente precisa da habilidade É mão ligeira Se tá se não me engano Ó, desses itens aqui Nossa, a gente já tá com muita arma aí, mano Rapaz Rapaz Vamos ver aqui É... Não temos cartão Esqueciente Ainda pra poder abrir A caixinha Mas a gente vai conseguir rápido, tá galera? Bunker serve pra isso 20 A gente já consegue Mano, só que essa ferramenta aqui Que eu tô aqui Não tá muito legal Vou trocar ela A gente vai passar apuros Ai caramba Era pra eu ter ido só Eu nunca faço isso Dessa vez eu mosquei Tá, vamos ver aqui A gente precisa ir na delegacia Fazer algumas missões lá Com o cartão amarelo, tá? Desses itens aqui Eu vou pegar essa katana aqui, ó Tá? Que a gente ganhou no passe Sendo que eu nem sei se a gente tem outra arma aqui Que dá pra usar Algumas coisinhas Vamos pegar a katana mesmo Mas sempre dá bom deixar esses itens, tá galera? Eu vou deixar esse pé de cabra aqui Vou deixar esse pé de cabra aqui É só aqui Vamos que vamos Segundo andar Lá vamos nós Certo Chegamos no segundo andar Vamos ver como Ah, parece que tá fácil aqui galera A única diferença aqui é que eu não tô com a minha mochilinha tática De restante, tá? Vou colocar uma Uma glock aqui Que eu vou meter pala nesses Os zumbis aqui Deixa eu só pegar esse primeiro aqui Eu não vou ficar perdendo muito tempo com esses zumbis não Tá? Se quiser você pode matar ele aí nesses zumbis só fácil, tá galera? Tá galera? Que eu não quero Perder tempo com eles mesmo, tá? Ainda mais que a gente conseguiu bastante arma, mano Nesses eventos Oxi, vai O evento do avião Comboio A gente tá conseguindo bastante arma, tá galera? Ó Ó, vou já limpar essa parte aqui Essa parte é mais importante Nossa Paguei a XP pra caramba aqui, hein? Deixa eu Trocar pra cura Tá? Vou mexer um pouquinho Assim que eu vou usar a habilidade, né mano? A habilidade de cura Que não Não uso Eu só vou ter a oportunidade Vai ser agora Show de bola Meu Eu pegando esses cartões aqui Eu tô Tanto cartão Na minha outra conta É que eu pegando Que essas Aí ver o outro aí, né? Pra Calma Calma O outro entra na frente Pra encobrir o parceiro Calma Só vai ser mil tentas Pra gente passar da torreta, galera Nossa Agora que lembrei a torreta ali Calma que alguma dessas armas aqui Estejam modificadas Pronto, já liberamos esse caminho aqui Vamos ver o que a gente encontra aqui Tem alguma coisa Tem alguma coisa Tem alguma coisinha Tem alguma coisinha Deixa ele aí A gente pega Vamos ver Vamos ver esse Fulsa Fulsa Um Água Deixa ai Vamos pegar agora Vamos colocar essa aqui Vamos eliminar esse Vamos colocar a ideia mais pra cá Subimos de nível de novo A sua canção dessa daqui é horrível E aí Matamos nosso primeiro frenético Primeiro cactão vermelho Subiu de nível Na toca 60% de incidência Novos projetos Nessa conta Eu não vou cometer o erro De Colocar o ATV Você nunca acha que vai vir a atualização Vamos ver né Galera Se vai vir essa atualização Do ATV Eu não vou abrir essa portinha agora não Deixa eu Deixa eu Eliminar esse frenético Aqui Alguma modificação Freio de pulque estendido Olha o seguinte galera Eu já vou pra aquela torreta lá Vamos ver se a gente consegue eliminar aquela torreta Vamos ver se a gente consegue eliminar aquela torreta A torreta é mó treta Se não Eu sempre uso um M16 Uma K Sei lá Mas a gente não tá tendo Eu acho que não vai dar pra gente acabar com essa torreta Nada assim Nossa mano Estouro Caramba Essa pistônia salvou hein Ainda bem que a gente conseguiu ela Ah moleque Chute bola Tá Mas aqui começa a ficar mais complicado Caramba Diz que a gente tá precisando Depois eu venho pegando esses itens aqui Beleza Olha a borrachinha Só que é o seguinte galera Deixa eu colocar essa capitana aqui Vou pegar aqui que aí começa a complicar pra gente aqui Aquele segundo bolso lá é uma maravilha por causa disso Deixa eu já encher o sangue Toma 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 Tá, vamos ver aqui que agora tem mais buis. Eita, cacetada hein, galera. Vamos ver o que tem aqui. Tá, mas a gente vai abrir já a portinha. Eu vou lá pegar outra roupa. Beleza. Ai caramba, mosquei. Vai, vamos aí. Depois eu venho aí. Ah, o especialista ali. Já vem aí, tá? Show. Mas galera, eu vou lá embaixo lá pegar mais uma roupa e já volto, tá? Beleza galera, já voltamos aqui, tá? Eu não achei muita roupa. Tá tudo quebrando, mas vamos que vamos. Hum, deixa eu ver se eu consigo matar. Deixa eu chamar esse aqui. Tá, vem. Vou trocar a ideia ali. Opa. Será que dá pra esconder aqui? A roda é esquema da parede, hein galera. Ai, tomei. Agora eu já era. Caramba galera, esse esquema da parede aqui é monstro. Beleza, o menino de nível de novo, vamos ver o que vem. Madeira. Que que é a madeira? Quando for formar a carvalha. Eu vou colocar esse aqui. A gente vai achar uma outra. Será que ele vai ver mais? Vamos colocar a habilidade. Pode estourar no solo do vento. Não, não. Beleza. Vocês estouraram mesmo. Só pra seguir. Eu vou usar essa Manchester aqui, tá? Olha lá. Essa Manchester é a vinhazinha. A gente conseguiu ela. Acho que foi fazendo. A gente conseguiu uma nova nova. Olha a porra. Foi mal. Ela querida um bug ali. Vocês iriam. Deixa essas armas aqui pra matar o frenético, mano. Eu não gosto de usar ela. Em outros lugares. Ela tira 21 de dano, mano. Tá bom. Já matamos mais um frenético. Mais um cartão vermelho ali. Vamos voltar por aqui. Já que a gente tá invadindo ali. Só de samba canção vermelho. Andando por aí, né? Cidadão. Isso é o Dark. Lá tem mais um frenético aqui. É, não dá. A gente não tem habilidade. Não aguente, mano. Pra poder abrir esse pau. Tá bom. Beleza. Até pra gente matar, a gente mata, né, galera? Já tá quase tempando já o andar todo. Falta só alguns lugares que eu não gosto de abrir. Não sei nem se eu vou abrir eles, tá, galera? É que a gente precisa de cupons, né? Então, acho que eu vou precisar abrir esses lugares. Acabar com essas armas aqui, ó. Vem cá. Tô quase achando que eu vou matar aquele frenético ali só pra pegar o X. Pera aí. Deixa eu dar uma distância, porque... As vezes o carinha dá o doido. Porque a arma quebra, ele vai lá dar soco. Eu não quero dar um soco no frenético, não. Mas não, não me dá um soco. Mano, a gente vai upar. Mano, aqui é a chave do sucesso pra upar, viu, galera? Sucesso! Agora só não sei se eu vou gastar arma com aquele frenético ali, tá, galera? Porque não vai dar pra gente entrar lá. A gente só vai ganhar XP se matar ele. Bata ele. Eu não vou matar ele, não. Não vai dar pra gente entrar, tá? Aqui a gente vai ter que... Liberar o caminho pro especialista. Então, faz o seguinte, eu vou... Nossa, já tá com a sede. Vem cá. Aí eu vou prender ali na... Na portinha. Tá, vem. Vou tentar fazer aquele bug aqui. Aqui, esse já funciona. Ah, galera. Ah, esse é só esse... Otário aqui. Eita, cacetada. Agora nós moramos. Até dava pra ter ficado ali, mas esse... É no soco mesmo. O cidadão aqui, ele decidiu... Sair do bug. A gente deu vontade de fazer tudo. Eu tô... Eu tô enviando vídeo pro YouTube, galera. Da outra conta? Da Bullet? Tá, cair na conexão às vezes. 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 Tem uma água aqui. Eu não tô querendo encontrar lá pra pegar a água. Não, tá. Obrigado, que bom que veio. Especialista, galera. Aqui, acho que podemos trabalhar juntos. Me encontra na sala do superintendente. É lá embaixo, tá, galera? Então para quem tem dúvida de onde encontrar o especialista, o especialista fica aqui A gente já conseguiu mais um argumento Deixa eu colocar essa foto Vou fazer a mão para Vamos matar esse internet que tem aqui Desceu, desceu Deixa eu usar essa outra globe aqui, porque ele está modificado Subimos de nível de novo, mas eu acho que é vermelho Vamos ver o que ganhamos nesse nível Hum, não se tem chance de ganhar Ah, vou colocar motoca mesmo não tendo, mas eu vou ter né Bem, então vamos pegar aquele frenético ali Aquela portinha ali, vamos ver se a gente abre ela Vamos pegar esse frenético aqui Se a gente fosse para o outro lado, dar logo um pancadão na gente ali Ele está bem encostado na parede Dá para fazer o bug da parede também nele, tá galera? Mas... Não, não faço não Então é isso Deixa eu ver quantos coupons a gente conseguiu Deixa eu ver quantos coupons a gente conseguiu Ah mano, eu não gosto desses carinhas aqui Ainda mais que a gente está sem droppa nenhuma Vou meter bala Nossa Ah, mata mentira mesmo Tá, eu quero o cartão pelo menos verde para a gente conseguir abrir uma caixa Eu não gosto de abrir aqui galera Porque no início é bom, tá? Mas depois quando você já está com bastante cartão Não compensa, tá vendo? Então quando você está com uma decisão de cartão não compensa Então vamos zerar essa parte aqui A gente finalizou Então vamos zerar essa parte aqui Tá vendo galera? O bunker é mod boa de fazer É tranquilo Não tem segredo, tá? Você precisa de arma Você vai precisar de arma Nossa, essa maneira seria Frenética aqui dá até mito Que nem essas armas aqui que eu gastei Depois a gente pega mais lá na caixa Vai vindo Faz outros lugares Mais um cartãozinho vermelho Eu consigo bastante cartão vermelho aqui Eles dois ali acho que eu não vou matar não Mais um cartão Aqui mais um cartão Vamos comer esse Vamos comer aí Tá, vamos ver aqui Estou com a minha habilidade de crochê Então vamos matar aqui os dois ali É, deixa aí Vamos ver Vou colocar aqui Olha, vamos partir pra cima dos dois ali Será que dá pra gente abrir aqui sem eles verem? Não Acho que eu não vou matar eles não então Eu vou dropar um cartãozinho só no máximo Beleza Então eu não vou matar eles não Depois que eu tiver mais uma droga A gente vem matar eles Só vamos eliminar esses aqui Que esses aqui dá pra gente eliminar Vem cá, vem Ah, meu pai amado O bicho é brabo, rapaz Será que dá pra gente fazer o bug da... Não dá Toma Vai matar eles Tô pensando o que, rapaz Certo A gente nem conseguiu todos os cartões verdes Provavelmente vai conseguir lá no... Terceiro andar, tá? Vou pegar o vinho aqui, fuçando Mais um item de cura Tá, galera Vamos juntar junto com esses aqui E finalizamos aí o segundo andar, tá, galera Só ficou faltando... Acho que só ficou faltando aqueles zumbis ali, né? Acho que só ficou faltando aqueles zumbis Deixa... 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 Deixa o sangue aqui... Então vamos... Vamos acabar com eles então na arma mesmo Tá... Vem cá... E... Agora sim... A gente finalizou tudo, tá, galera? Vamos ver aqui... Vamos de novo... Deixa eu pegar essa daqui da madeira E... É isso, galera! Finalizamos aí o segundo andar... Pela dama aí, galera... Espero vocês aí no próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado, tá? Falou! Tchau!